E o artista paulistano Eduardo Cobra, reconhecido pelos seus murais espalhados por todo o mundo, por vários locais do mundo, resolveu levar suas obras agora para a periferia de São Paulo. A exposição itinerante, chamada de Galeria Circular, pretende rodar 13 bairros da capital até o dia 8 de setembro. No mundo de violência, desenhos cheios de cor ganham destaque. Paz, união de povos, preservação do meio ambiente e dos animais, são temas que o artista Eduardo Cobra busca retratar. Os meus murais possuem um propósito, não é simplesmente pela questão estética. Eu gosto de falar sobre muitas causas através desses trabalhos. Causa de violência, causa de racismo, questão de drogas, tantas coisas que essas crianças passam no dia a dia. E por aqui tem tantos artistas, tantas pessoas ansiosas por uma oportunidade, às vezes uma oportunidade simples que a gente pode dar uma esperança para elas. A arte que começou no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, ganhou o mundo. Está presente em 20 países. E cada obra tem um propósito, quase uma vida própria. A oportunidade de conhecer 30 países diferentes, pintar mais de 50 murais nos Estados Unidos, então é uma coisa que eu não imaginava, principalmente vindo de uma origem mais simples e tudo mais. Pelas alturas ou em pontos bem inusitados, as obras proporcionam uma nova forma de ver a cidade, colorida e com muita vida. Mudar o mundo e provocar reflexão são grandes ideais do artista. Eu acho que a beleza da arte, da arte pública, da street art, é justamente essa, né? Dar o acesso a todas as pessoas de diferentes classes sociais, né? Então eu acho que esse é o ponto importante do meu trabalho. Eduardo Cobra já foi fichador, grafiteiro e agora se define como muralista. O artista coleciona milhares de obras ao longo de três décadas trabalhando com essa arte. Para comemorar os 30 anos de trabalho nas ruas, o artista realizou um de seus maiores e mais planejados projetos, a Galeria Circular, uma exposição dentro de um ônibus que vai levar as suas obras, entre originais e reproduções, para 13 lugares da Grande São Paulo. E assim, possibilitar o acesso à arte para todas as pessoas. A arte está estampada em todos os lugares, na parte de fora e dentro do ônibus. O veículo sofreu muitas alterações, desde o piso, instalações, iluminação e um telão, até o tamanho dos desenhos. Eu me inspiro nele porque eu acho que ele tem um negócio, uma arte que inspira e ele não faz do jeito certinho, ele faz do jeito dele, com a alma, então eu acho muito bonito e por isso que eu me inspiro nele. Você olha uma foto, uma pintura, um desenho dele, você vê vida na imagem, entendeu? Não é apenas uma imagem, ele retrata, ele puxa o interior daquela imagem, ele tenta mostrar alguma lição, alguma coisa que ele viu, ou emitir algum sentimento com aquela imagem. Não tive acesso a esse universo de arte, realmente. Então eu fui aprendendo meio que na prática, né? Teve várias pessoas da minha família, por exemplo, que a primeira vez que entraram numa exposição, entraram na minha, então assim, eu não tinha ninguém realmente que me incentivasse por esse caminho. O ambiente recebeu desenhos de obras que foram realizadas no Brasil e no exterior. Todas receberam uma identificação e uma foto do local onde foram feitas. Em outro ambiente foi feito um cineminha para conhecer a história do artista. O projeto é muito mais que uma exposição, é a realização de um sonho. Eu tive a sorte de conhecer alguns proprietários de uma empresa de ônibus da cidade de São Paulo. Mostrei para eles a ideia, o conceito, que eu queria levar o meu trabalho, queria levar essa experiência de uma galeria de arte circular, itinerante, para 13 diferentes pontos da cidade. Obviamente que enaltecendo e prevalecendo regiões da periferia da cidade, porque justamente os lugares onde eu vivi minha infância, onde eu nasci. Então eu tenho muita gratidão por essa área da cidade. E aí eles atenderam a minha solicitação, cederam o ônibus, então foi excelente, porque eu consegui fazer essa transformação no espaço e agora está concretizando um sonho assim. E aí Legenda Adriana Zanotto